Se é pra festar, é com Henrique e Diego mais ou menos assim, vai! Deixa eu dar uma brincada aqui um pouquinho, vai! Vamos zoar e beber! Eu vou zoar e beber! E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente e sai do seu chão e voa! Dá, parará, parará! E depois para a gada, parará, parará! Viva! Hoje tem farra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou com slogan, não quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Quem tá solteiro vai tirar o pé do chão Suar, suar do chão Eu vou suar e beber Vou colocar uma pan E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agradar Parará, parará 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 Vem! Hoje tem farra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou gostoso, amor quer mais Já preparei, abasteci a reladeira Da lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Quem tá solteiro vai tirar o pé do chão Sai do chão, sai do chão, Campo Grande Eu vou suar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu afê Que é pra gente beber E depois para a gada E depois para a gada Parará, parará, parará E depois para a gada Parará, parará E depois para a gada Parará, parará Amém